Você foi aluno e depois companheiro de viagem do Manuel Victor, né? Sim, considerado um dos maiores ilustradores do Brasil, né? O Manuel Victor Filho foi o cara que definiu, praticamente sozinho, o visual do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? É, a gente vai dar um Google para saber quem é esse cara, ele é maravilhoso. Manuel Victor Filho, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Manuel Victor Filho, Enciclopédia, Os Bichos também. Eu tenho dele, cara, eu acho que é dele, eu tenho dele a vida de Cristo, uma... Você sabe quem que é o Cristo? Não. Só eu, eu que posei para ele. É mesmo? Juro por Deus. Se você olhar, lógico, ele mudou a minha cara, tudo. Eu tinha cabelo comprido, né? Eu tinha cabelo na época e tinha um cabelão comprido. E aí, ele foi fotografar as referências e me chamou para ajudar. E aí, chegou na hora, tipo, o cara virou e falou, ó, tira a roupa, enrola essa toalha no pau. E aí, mandou vir um cara, veio um bedel e veio com uma cruz de madeira gigante, jogou nas minhas costas. Ele mandou fazer. É, porque... Inclusive, se você olhar, quem tem essas fotos ainda é um miniguit que me chantageia durante muito tempo. Ele vai, qualquer hora, publicar essas fotos minhas de cuequinha azul laceada. Só para tu pontuar aí, o miniguit é um outro ilustrador. Fantástico. Um grande ilustrador aí, fantástico. O miniguit foi um dos meus professores também. Então, Alê, é, essa... Inclusive, essa coleção, até para os religiosos, isso foi publicado pela editora Block, editora 3, eu não lembro. Eu tenho... Os bichos, eu não lembro. Eu não lembro se foi Abril ou se foi editora 3, não sei. Não vou lembrar. Não vou lembrar. Era uma coisa que... Até esse grande ilustrador, cara, que assim... Mas, enfim, a pergunta é, quem que te influenciou? Quem... Eu não sou muito adeus para as perguntas, mas vamos nessa. Então, vamos lá. Tem alguém que... Você sabe que nós já temos 20 minutos de gravação aqui, né? Deixa rolar que a gente já vai entrar na coisa que importa. O negócio é assim. No princípio, lógico que o Manuel Vitor Filho, porque eu fui aluno dele, depois eu fui assistente dele durante um tempo, e depois eu fui professor dele, né? Ele também era diretor de curso de uma grande escola aqui de arte. E eu trabalhei junto com ele, né? Então, o Maneco sempre vai ser uma presença constante na minha vida, no meu trabalho. Inclusive, eu estou falando com você, eu tenho um original dele aqui do meu lado, pendurado na parede. Óbvio que no começo da minha carreira, Boris Valerro, menos Frank Frazetta, 200%. E os de quadrinhos básicos, né? John Byrne, George Perry, Garcia Lopes, esses caras todos. Por incrível que pareça, eu estava tão confortável com esses caras, que quando veio a segunda onda, que entrou o Bill Sankiewicz, Kent Williams, John Jay Munt, o Dave McKean, eu não gostei. Eu lembro que a princípio eu achava esquisito. Eu lembro de falar, puta, o Bill Sankiewicz, eu achei ele muito engraçadinho. Por quê? Porque ele fazia coisas caricaturais, né? E eu tinha essa coisa, até porque eu trabalhava também como caricaturista, e eu recebia, e na moral, muitos companheiros de trabalho me tratavam como primo pobre por ser caricaturista. Você sabe muito bem disso, né? Tinha muita gente com uma soberba, assim, de trampo. E eu, como estava no meio dessa galera, ficava tentando me adaptar, né? Depois eu fui entender que o Bill Sankiewicz, ele, como que se diz, ele era meio que a união dessas coisas, da técnica, aquela técnica muito precisa, aquela técnica virtuosa, mas com a parte de expressão. Aí eu fui conhecer o quê? Fui conhecer Gustave Clint, fui conhecer Gonchile, fui conhecer Braque. Ah, é porque tem que ir para o outro lado. Eu estava muito preso na referência do cómics, né? É o que a gente meio que critica. Critica, né? Mas procura dar uma dica, principalmente naquela galera que fica, tipo, mangá, 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 animê, animê, animê. O tempo todo, o cara abre um pouco a já, não deixa de fazer, mas, tipo, tem outros autores, outros artistas. Então, por isso que a galera, quando vai fazer, por exemplo, uma faculdade de design gráfico, sei lá, fica louco quando começa a ter aula de história da arte. Porque aumenta o leque de referência absurdamente. E foi o meu caso, mas eu demorei. E aí E aí E aí Obrigado.